Olá, boa tarde, hoje é quarta-feira, dia 28 de fevereiro de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cassi e começamos com os destaques da edição de hoje. A prefeitura inicia a recuperação asfáltica das vias do bairro Bom Jesus. Alterofilistas do paratletismo da prefeitura e parceiros competem nos Emirados Árabes a partir de hoje. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! A prefeitura de Uberlândia iniciou a recuperação asfáltica de vias do bairro Bom Jesus. Os trabalhos com a aplicação do concreto betuminoso usinado a quente começaram ontem pela rua Marciano de Ávila, em um trecho de 1,2 quilômetro, entre a rua Tupaciguara e a avenida Monsenhor Eduardo. O benefício aos moradores da região central decorre de ordem de serviço assinada pelo prefeito Odelmo Leão no último dia 19. O projeto prevê o recapeamento de aproximadamente 30 mil metros quadrados de vias no Bom Jesus. A empresa vencedora de processo licitatório BT Construções é a responsável pela execução do serviço com fiscalização da Secretaria Municipal de Obras. As vias também receberão serviço para otimizar a drenagem e as sinalizações horizontal e vertical. Tem paratleta de Uberlândia competindo em Dubai. A partir de hoje, os alterofilistas Caroline Fernandes, Lara Lima, Matheus Silva e Tayana Medeiros, além do treinador Everton Santos, representam a seleção brasileira de alterofilismo no Mundial em Dubai, nos Emirados Árabes. Os paratletas integram a equipe da Prefeitura de Uberlândia, formada por meio da parceria entre Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer, a Futel, Clube Desportivo para Deficientes de Uberlândia e Praia Clube. O treinador é profissional de educação física da Futel. A competição vai até 6 de março e marca o início das grandes competições internacionais em 2024. Vem aí a terceira edição da Caminhada do Batom. Abrindo a programação do Mês da Mulher, a Prefeitura de Uberlândia realiza o evento no próximo domingo, dia 13 de março. Para participar, basta se inscrever gratuitamente pela página da Corrida do Batom na plataforma Simpla. As primeiras 1.500 pessoas que comparecerem no dia da corrida, a partir das 7 da manhã, ganharão camiseta personalizada. Participe! Termina amanhã o prazo para contribuintes pagarem à vista o Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, com até 10% de desconto. Neste ano, quem aderiu ao IPTU digital e está de implente com o município, obtém 10% de desconto ao quitar o tributo à vista até amanhã, dia 29. Quem não aderiu ao novo sistema, consegue apenas 7% de abatimento no valor total nestas mesmas condições. Acesse o portal da Prefeitura de Uberlândia e confira o cronograma completo do IPTU 2024. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição Daniela Aires, tradução em libras Amanda Valentim, responsável técnico Matheus Queiroz, secretário municipal de governo e comunicação Marco Túlio de Castro Cariman. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.